Olá, meu nome é Aline, sou do curso de Letras Espanhol na UFRJ, estou no sexto período e faço parte do projeto de extensão Torre de Babel da Biblioteca José de Alencar. Publicado em 1843, O Gato Preto é um conto do autor estadunidense Edgar Allan Poe. Considerado o pai do terror, a narrativa O Gato Preto se compõe de elementos que dão à obra um ar de suspense assustador e macabro. O conto é narrado em primeira pessoa e o autor adiciona à história fatos reais de sua própria vida que tornam o conto ainda mais intrigante. Segundo alguns estudiosos, a história é repleta de simbolismos, o que gera diferentes interpretações por parte dos leitores. O personagem Allan Poe é um homem alcoólatra que no decorrer da trama revela um comportamento frio e calculista, apesar de ter demonstrado afeição por animais de estimação. Esse detalhe da narrativa sem dúvida deixa o público intrigado, já que o autor não escondia seu fascínio por gatos. Não foi à toa que construíram um museu em surminais no estádio da Virgínia, nos Estados Unidos. O local está repleto de gatos pretos, o que deixa o lugar com um ar bastante sombrio. Música 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 Música